De repente naveguei como pirata da perna de pai No instante me encontrei descendendo o jacaré no pantanal Em seguida eu vivi uma história de amor ao luar Cada dia uma aventura, a leitura faz a gente viajar Eu vou voar nas asas da imaginação E alimentar o corpo, a mente e o coração Eu vou voar nas asas da imaginação E alimentar o corpo, a mente e o coração Lindo a gente pode ser Tanto aquilo que a gente sonhar Se conhece o mundo inteiro Sem ao menos sair de um lugar Conhecemos as pessoas e o que existe entre o céu e o mar E numa lição de vida, aprender pra depois ensinar Eu vou voar nas asas da imaginação E alimentar o corpo, a mente e o coração Eu vou voar nas asas da imaginação E alimentar o corpo, a mente e o coração De repente naveguei como pirata da perna de pai No instante me encontrei Descendendo o jacaré no pantanal Em seguida eu vivi uma história de amor ao luar Cada dia uma aventura Cada dia uma aventura, a leitura faz a gente se achar Eu vou voar nas asas da imaginação E alimentar o corpo, a mente e o coração Eu vou voar nas asas da imaginação E alimentar o corpo, a mente e o coração Eu vou voar nas asas da imaginação Me alimentar o corpo, a mente e o coração Eu vou voar nas asas da imaginação Eu vou voar nas asas da imaginação O que é isso?